Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E se você está assistindo esse vídeo hoje, no dia que ele está saindo, hoje é dia 8 de maio, uma data muito importante na história do mundo, cheio de comemorações em diversos países, principalmente os países da Europa. Sabe por quê? Porque hoje é comemorado o dia da vitória ou o dia da libertação, que marcam os 76 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O que eu fiz para comemorar esse dia? Separei aqui nove livros para dar de dicas para vocês desse tema que vocês sabem que eu amo. Mas antes da gente começar o vídeo, vocês já sabem, né Brasil? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para receber notificação quando sair vídeo novo, beleza? Só que antes de efetivamente falar dos livros, Brasil, eu vou dar aqui uma contextualizada histórica a respeito desse dia. Se você já sabe o que foi o dia da vitória ou só quer mesmo pegar a dica de livros, pula para essa minutagem aqui. Olha como eu sou legal. Estou deixando você passar, só não me abandona. Fica comigo, não me abandona. Não quer ouvir falar? Beleza, mas pula para cá que ali começam as dicas de livros mesmo. Bom Brasil, bora dar uma contextualizada nessa bagaça. O 8 de maio de 45, ele marca o cessar-fogo, né? O fim da guerra, mas isso na Europa. Porque o Japão, na verdade, só se rendeu em setembro. Inclusive, teria sido muito maravilhoso se tudo realmente tivesse terminado em maio de 45. Como se não bastasse tudo o que aconteceu durante os seis anos da guerra, em agosto de 45, o mundo acompanhou uma das maiores atrocidades, um dos maiores crimes contra a humanidade, que foi o lançamento de duas bombas atômicas pelos Estados Unidos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Então é por isso que alguns historiadores gostam de falar que, na verdade, o 8 de maio representa o começo do fim da guerra. E para os países que formaram essa coalizão anti-Hitler, né? Os aliados, aí encabeçados pela União Soviética, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. Este dia desde então, apesar de ter uma carga um tanto negativa, já que morreram em torno de 60 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, é também um dia de grande celebração. E como ele é realmente o dia que marcou o cessar fogo na Europa, as comemorações são, sim, muito válidas e coerentes. Mas até a gente chegar a esse dia, tiveram alguns outros eventos importantes. Esse dia não aconteceu, assim, exatamente do nada. Eu vou montar, assim, uma pequena timeline, bem rapidinho, uma pinceladinha pra vocês, pra falar quais foram os eventos mais importantes até a chegada do 8 de maio. Acho que um grande marco, né? O começo da vitória dos aliados, se deu, na verdade, quase um ano antes, ali entre 5 e 6 de junho de 1944, com o desembarque das tropas aliadas na Normandia, mais conhecido como o Dia D. Em 27 de janeiro de 45, as tropas soviéticas, mais conhecida como o Exército Vermelho, libertam os campos de concentração de Auschwitz-Bichernal. Já no dia 16 de abril, começa o que ficou conhecido como a Batalha de Berlim, que foram ataques e bombardeios pelo Exército Soviético à capital alemã. Em 30 de abril de 1945, Hitler e Eva Braun, muito preocupados em caírem em mãos soviéticas e terem o mesmo fim de Mussolini, resolvem cometer suicídio no bunker do Führer. Os corpos foram queimados em frente ao Jardim da Chancelaria do Reich, e, com isso, os soldados soviéticos invadiram o Reichstag. E, finalmente, em 8 de maio de 45, na cidade de Rennes, na França, o general nazista Alfred Jodl assina a rendição da Alemanha, colocando fim à Segunda Guerra Mundial. Obviamente, foi um dia que foi muito comemorado em vários, vários lugares da Europa e até dizem que em Londres. Nossa Bebete, nossa rainha, nossa The Crown, na época, no auge dos seus 19 anos, apenas uma princesa de seu reino saiu às ruas com a Princess Margaret, ambas bem disfarçadas para comemorar ali no meio da galera. Será? Contextualizações feitas, bem-vindo de volta se você pulou direto para cá. Mas antes, eu só vou dar um pequeno recado, porque alguém vai me perguntar isso, do tipo, Priscila, como você pode falar sobre livros do local se não colocar nenhum livro da Anne Frank? O que é o seguinte, Brasil, praticamente daqui a um mês será o aniversário de nossa querida Anne Frank e, óbvio, que vai ter um vídeo que eu vou mostrar todos os livros que eu tenho sobre ela. Então, anota aí na sua agenda, 12 de junho, sai vídeo sobre a Anne Frank para a gente o quê? Comemorar o aniversário dela. Então, bora! E eu vou começar com este pequeno calhamaço aqui, a biografia do Hitler, do Ian Kershaw, considerado por muitos, inclusive muitos historiadores, como a biografia do homem. Esse livro foi publicado originalmente em dois volumes, um em 1998 e um nos anos 2000. Mas eles fizeram uma nova edição em 2008, essa minha edição aqui é da Companhia das Letras, ela é de 2016, em que o autor retirou algumas páginas, algumas referências, porque ele, na verdade, era um livro mais acadêmico. Então, ele tirou essas páginas, acho que ele tirou por volta de 400 páginas, pois é, para deixar ele o livro mais fácil, mais comercial, para que pessoas leigas, como eu, pudessem lê-lo. Obviamente, nada que prejudicasse a narrativa, nem os dados históricos do livro. Essa versão que eu tenho aqui tem 1.077 páginas. Pois é, meu povo! E o Ian teve acesso a vários documentos, coisas muito importantes, inclusive o diário do Goebbels, descoberto aí nos anos 90, que traz aí revelações mais íntimas sobre atitudes, hesitações, questões de poder do Hitler, dele mesmo, enfim, muito interessantes. Mas, eu confesso para vocês que eu não li ele inteiro, gente. Pois é, eu li ele até a página 114. Eu comecei a ler em 2019 e eu acabei largando. Mas eu vou voltar. A leitura dele não é difícil. O que é difícil, na verdade, é manipular, porque ele é um livro pesado. Aí eu também, às vezes, para apoiar, às vezes eu acho que vai dar uma forçada nele. Então, é um livro que ele cansa, porque eu quero ser delicada com esta edição. Mas, ele realmente é um livro muito bom. E tem uma parte aqui, logo no começo, um trechinho muito importante que eu quero ler para vocês. Brasil, presta atenção nisso aqui. Antes de 1918, não havia sinais de seu magnetismo pessoal extraordinário. Era considerado um esquisitão. Às vezes, uma figura digna de leve desprezo ou troça. Mas, jamais, alguém que pudesse vir a ser um líder nacional. A partir de 1919, tudo isso mudou. Tornou-se objeto de uma adolação de massa crescente e, no fim, quase sem limites. Lembra alguém que a gente conhece? O próximo livro, gente, eu amo! Eu amo demais esse livro. É A Chave de Sara, da Tatiana Rosney. Bom, eu sou suspeita para falar. Eu sou realmente muito apaixonada. Essa edição que eu tenho é uma edição da Editora Suma. E, assim, além de ser apaixonada pelo livro, eu sou apaixonada pelo filme, que é tão bom quanto o livro. Gente, sério. Apenas leiam A Chave de Sara. E o livro traz à tona uma das histórias mais vergonhosas para a França, que foi a prisão no verão de 1942 de 13 mil pessoas, entre elas, 4 mil crianças de judeus parisienses no velódromo de inverno da cidade e ali bem perto da Torre Eiffel. Eles ficaram trancados lá por semanas até serem levados para Auschwitz. Alguns foram para Auschwitz, outros foram para alguns campos de concentração menores na própria França. E tudo isso deixando bem claro que sem a mão dos nazistas. Tudo isso foi feito pela própria polícia francesa. E a autora explica que para algumas gerações, principalmente as gerações nascidas antes dos anos 60, a história do velódromo de inverno não era nem falada nas escolas. Inclusive, muita gente na própria França não conhece essa história, mesmo em 2021, e ainda acha que até aconteceu, mas que foram os nazistas e não a polícia francesa. Em 1995, o ex-presidente Jacques Chirac foi o primeiro a responsabilizar a França pelo ocorrido e não colocar a culpa nos nazistas. A chave de Sarah não é a biografia, tá, gente? Ele é um romance de ficção e nele, a Júlia, uma jornalista americana que já mora há muito tempo em Paris, é escalada no ano de 2002 para cobrir os eventos, as comemorações do 60º aniversário dos eventos do velódromo do inverno. Um episódio que ela, como americana, então, nunca tinha ouvido falar. Enquanto a Júlia pesquisava ali sobre os acontecimentos do velódromo de inverno, ela e o marido estavam reformando um apartamento que pertencia à família do marido dela ali no bairro do Marré, que era o bairro onde os judeus parisienses moravam na época da guerra. A Júlia resolve, então, investigar quem é que morava no apartamento da família do marido em julho de 1942. E ela chega no nome da família Starzynski. E é buscando sobre o passado dessa família que ela vai conhecer a história da Sarah. A família da Sarah, obviamente, foi uma das famílias presas pelo governo colaboracionista e a Sarah, numa tentativa de salvar o irmão, Michel, de 3 anos, tranca o menino dentro do armário e leva a chave com ela, achando que em poucas horas ela voltaria para resgatar o irmão. E assim, a história vai se desenrolando e, gente, o que eu adoro é que assim, um capítulo é a Júlia, no outro capítulo é a Sarah. Um capítulo é a Júlia, um capítulo é a Sarah. A história vai se intercalando. A gente vai vivendo a história em 2002 e em 42. E, gente, apesar de ser uma história fictícia, eu sou apaixonada por ela. Isso que é um bom romance baseado em fatos reais. E eu amo o filme, eu amo o livro. Inclusive, a minha capa é a capa do filme com a Christian Scott Thomas no papel da Júlia e a Melusine Mayans no papel da Sarah. Gente, é sensacional, é imperdível, é uma história linda, o livro é muito bom. Às vezes que eu estive em Paris, eu, obviamente, fui até lá, o local onde ficava o velódromo de inverno. Hoje, tem apenas um pequeno monumento que eu nunca consegui entrar para ver, como se fosse um jardinzinho, mas todas as vezes que eu passei estava fechado, em homenagem às 4 mil crianças que foram presas no velódromo de inverno. E, para quem quiser saber mais sobre essa história, que eu sei que tem muita gente que não conhece a história do velódromo de inverno, tem um outro filme, além da Chave de Sarah, que eu amo, que chama La Raffle. Aqui no Brasil, eu acho que ele tem o nome de Amor e Ódio, se eu não me engano. É com o ator francês, Jean Reno, e, gente, é um baita filme lindo, maravilhoso, bem feito, bons atores, bom roteiro, é incrível. A minha próxima indicação é o Corações Sujos, do Fernando Moraes. E, apesar, gente, dele não ser assim propriamente sobre a Segunda Guerra, ele tem total relação com ela, e, ó, baita livro. É muito, muito bom. Com a rendição do Japão, em setembro de 45, acabava definitivamente a Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, do outro lado do mundo, numa cidade chamada São Paulo, nascia uma organização japonesa chamada Shindo Hinei. E, pra galera dessa seita, a rendição do Japão era mentira, tipo, fake news dos aliados. Porque um exército que em 2.600 anos nunca perdeu uma batalha, como é que podia ter perdido a guerra? Com isso, a colônia nipônica aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, se dividiu. De um lado, ficaram os vitoristas, que acreditavam na vitória do Japão, e do outro, ficaram os derrotistas, que acreditavam que o Japão realmente tinha sido derrotado na guerra. E eles foram nomeados, pelo pessoal da Shindo Hinei, como Corações Sujos. Os integrantes dessa organização declararam guerra aos Corações Sujos e os consideravam traidores da pátria por acreditar que o Japão tinha perdido a guerra. E, de janeiro de 46 a fevereiro de 47, os matadores dessa organização aterrorizaram o estado de São Paulo, provocando atentados e matando as pessoas que acreditavam na verdade. Gente, é um puta livro bom. É assim, inesquecível. Tenho certeza que vocês todos vão amar. Pra quem mora em São Paulo, como eu, é muito interessante porque ele fala muito sobre a cidade de São Paulo. Então, assim, o bairro da Liberdade e tudo mais. É muito, muito, muito legal. E, se você ler esse livro, eu super recomendo que você assista um curta-metragem da cineasta Caroline Fioratti chamado Formigas. Eu vou deixar o link aqui pra vocês que ele fala exatamente disso. Eu sou apaixonada por esse curta. A minha próxima dica é a bibliotecária de Auschwitz do espanhol António Iturbi. Gente, eu sou apaixonada por esse livro. Ele é muito lindo, ele é muito emocionante. Ele também é um romance de ficção, porém, baseado na vida real do Fred Hirsch e da ditadora Showa. O Fred era um professor judeu e ele criou uma escola clandestina dentro de Auschwitz e se dedicou a lecionar pra aquelas poucas crianças que não iam diretamente pra câmara de gás quando chegavam no campo. E a ditadora Showa era uma menina judia de 14 anos que tomava conta da biblioteca, dessa pequena biblioteca dentro dessa escola clandestina e ela era responsável por cuidar, guardar e também encontrar os volumes de livros que eram trazidos pelos prisioneiros de Auschwitz. Ela escondia eles embaixo do vestido, dentro do casaco, enfim, uma função aí bem difícil de se fazer dentro de um campo de concentração. Gente, o mais emocionante até onde eu sei consta que nesse dia 8 de maio a Dita ainda está viva só que o nome dela hoje é Dita Krauss porque ela mudou de nome quando ela se casou. Ela tem 91 anos inclusive ela nasceu no mesmo ano que a Anne Frank inclusive ela é exatamente um mês mais nova que a Anne Frank porque ela é do dia 12 de julho de 1929 e inclusive em fevereiro do ano passado ela lançou um livro As Memórias Dela não existe no Brasil infelizmente. Alô editoras! Pelo amor de Deus tragam esse livro para o Brasil mas o nome dele é mais ou menos assim que é uma traduzida para vocês é Uma Vida Atrasada a verdadeira história da bibliotecária de Auschwitz. A Dita Krauss foi enviada junto com os pais do gueto de Teresim ali próximo aos arredores de Praga para Auschwitz. Ela ficou no campo entre 1944 e 1945 e ali faltando um mês para a data limite que ela e a mãe tinham que ir para a Câmara de Gás o próprio Josef Mengel acabou escolhendo ela e a mãe para irem para outros campos na Alemanha eu sei que elas passaram por algum outro campo antes de o último campo que elas tiveram foi Bergen-Belsen até a liberação dele pelos britânicos. E né Brasil como eu trago o que para vocês? Referências! É claro que vai ter link na descrição porque eu achei duas matérias da Dita em português inclusive com vídeo que ela gravou uma matéria para Record corre lá na descrição e vai assistir porque é muito emocionante. Gente para mim um dos melhores livros sobre esse tema um dos melhores um dos mais legais um dos mais emocionantes A Morte de Hitler escrito pelos dois jornalistas Jean-Christophe Rizard e Lana Pachina gente isso aqui eu nem sei dizer é uma baita revelação dos últimos dias dentro do bunker do Hitler através de documentos soviéticos e investigações forenses de última geração que nunca tinham sido reveladas. Como eu já falei lá em cima mas para quem não viu em 30 de abril o Hitler se matou no bunker eles mandaram queimar os corpos ali no Jardim da Chancelaria em 8 de maio capitulou a Alemanha essa é a versão a história que a gente conta mas porém contudo entretanto no dia 1º de maio o Stalin ordenou que os seus soldados investigassem a morte do Hitler e capturassem o corpo do Führer mas aí a gente fica pensando qual é que era do Stalin para ele querer fazer isso? Ele queria mesmo investigar para saber do que o Hitler tinha morrido ou ele queria só um troféu de guerra e para esfregar na cara de todo mundo quem tinha matado o Hitler e quem tinha derrotado realmente os nazistas foram os soviéticos? E em 2017 depois de 2 anos de negociação o Jean Christophe e a Lana tiveram acesso aos arquivos confidenciais da KGB nessa busca pelos restos mortais do Hitler e também com os depoimentos das últimas pessoas que tiveram contato com o ditador e o mais importante pela primeira vez na história deste mundo Moscou concordou em mostrar e deixar que examinassem os restos mortais que eles tinham como sendo do Hitler que é um pedaço de crânio com uma marca de bala e a mandíbula do Führer gente tem foto eu vou pôr aqui para vocês enquanto eu continuo falando do livro porque as fotos são realmente muito legais gente esse livro é muito bom para quem gosta de investigação vai enlouquecer com esse livro é muito legal e também coloca uma pulguinha aqui atrás da nossa orelha né Moritz porque tem esses programas caçando Hitler por onde anda Hitler várias coisas várias histórias bora ler esse livro que você vai descobrir um monte de coisa Brasil agora eu vou falar de livros que eu ainda não li mas eu sei que são muito bons então é por isso que eu vou indicar beleza A Ordem do Dia do francês Éric Vuillard gente esse livro ganhou o prêmio Boncure em 2017 que é o maior prêmio literário da França ó ele é bem fininho porque ele basicamente conta a história de dois dias muito importantes que resultaram na segunda guerra mundial o primeiro dia é 20 de fevereiro de 1933 o dia em que os grandes líderes da indústria alemã resolvem se reunir com os grandes líderes do partido nazista para saber se eles iam ou não apoiar a candidatura do Hitler e o outro é o dia 12 de março de 1938 dia da anexação da Áustria gente eu estou muito curiosa eu comprei esse livro aqui no final do ano passado mas eu acho que já já ele entra na minha lista ali para ler porque eu realmente eu estou super curiosa eu gostei muito dos reviews que eu vi sobre esse livro e tipo ganhou algum cu né gente então vamos esperar que é um livrão minha próxima indicação é o Guerra Insurdina do Boris Schneiderman pois é gente isso aqui tem um temperinho brasileiro por quê? porque o Brasil foi o único país da América Latina que se envolveu nos conflitos da Segunda Guerra a Força Expedicionária Brasileira FEB enviou cerca de 25 mil soldados para o norte da Itália para lutar junto com o exército americano e eles até tiveram algumas vitórias ganharam aí algumas batalhas como por exemplo a tomada de Monte Castelo e entre esses soldados estava o Boris Schneiderman que era o grande nome foi um dos grandes nomes da literatura russa aqui no Brasil então ele conta um pouco para a gente a vida desses soldados brasileiros desde a convocação pela FEB até a volta para o Brasil a minha mãe já leu Guerra Insurdina e ela gostou muito viu gente ela falou que é um livro muito bom então eu estou super curiosa para ler a minha outra indicação também é um tijolo viu gente é o Ravensbrück da britânica Sarah Helm então o livro conta a história desse campo Ravensbrück que fica a mais ou menos acho que uns 90 quilômetros de Berlim e ele era um campo só de mulheres ele era um campo feminino que foi concebido pelo Himmler no final da guerra cerca de 130 mil mulheres de mais de 20 países diferentes da Europa tinham passado por esse campo e ao contrário do que a gente pensa a maioria delas não era judia originalmente Ravensbrück era um campo destinado a mulheres marginais mulheres pobres ciganas presas políticas mulheres estrangeiras deficientes físicas deficientes mentais mulheres doentes ou então mulheres que eram consideradas loucas que nada mais eram do que mulheres que aí pensavam fora da caixa e não aceitavam essa coisa que era considerada normal na época e que os nazistas achavam que essas mulheres deveriam ser eliminadas ao longo de mais de seis anos as prisioneiras foram submetidas a espancamento tortura fome experimentos médicos trabalho escravo e a execuções aleatórias nos meses finais da guerra Ravensbrück passa a ser um campo de extermínio também e mais ou menos entre 30 e 50 mil mulheres foram assassinadas no local durante muitos anos a história desse campo acabou esquecida ali atrás da cortina de ferro e até hoje ela não é uma história que é muito conhecida não, tá? eu vi muitos reviews falando que esse livro realmente é muito bom que o trabalho da Sarah é muito minucioso eu tô super curiosa essa edição é uma edição da Record eu acho que inclusive é a única que tem ele é calha massinho 992 páginas mas eu acho que vai ser um baita livro e a minha última indicação eu falei dele há pouco tempo tem vídeo dele aí há pouco tempo porque eu comprei na feira de livros da Unesp Heimat da Nora Krug a Nora Krug nasceu muitas décadas depois do final da Segunda Guerra Mundial mas ela sempre ficou naquela dúvida do por que isso não era falado na família dela a avó o avô nunca falaram nada da guerra ninguém mencionava a guerra e a Nora sempre ficou com isso na cabeça depois de muitos anos ela já morava 12 anos nos Estados Unidos ela resolve voltar pra Alemanha e começar a investigar esse passado da família aí e ela vai ter na verdade grandes surpresas e saber que de fato a família dela ela estava mais envolvida com a guerra do que ela imaginava de volta à Alemanha a Nora visitou alguns arquivos realizou várias pesquisas ela entrevistou alguns familiares e ela descobriu algumas histórias tipo aqui o avô materno dela que na verdade foi mecânico e motorista nazista durante a guerra e o irmão do seu pai Frank Skarl que morreu ainda adolescente quando era soldado da SS então ela fala muito dessa culpa alemã sobre o holocausto e o antissemitismo dentro da própria família o resultado é um livro gente um livro lindo único que evidencia a brutalidade da catástrofe do holocausto ao mesmo tempo que apaga as fronteiras entre diário narrativa quadrinhos cadernos de colagem anotações gente como eu mostrei pra vocês porque esse livro não tem como não mostrar né ele é muito lindo ele é muito lindo é assim é até emocionante né quando a gente vê tudo que tem dentro dele enfim eu tô super super curiosa pra ler com certeza ele vai tá aí bem próximo na minha lista bom Brasil é isso eu espero que vocês tenham gostado se você já leu ou quer ler algum desses livros deixa um comentário aqui pra mim não esquece de deixar o seu like aproveita compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que gosta desse tema que gosta do tema da segunda guerra mundial e se inscreve no canal é isso muito obrigada um beijo até o próximo livro